Olá meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com a minha esposa, meu nome é Sinédio Ramos. E eu sou Etienne. Estou aqui também com o... Edgar de Souza. E a Letícia de Souza. De Souza, minha esposa foi ouvinte. Vinte e um anos. Ele parou. Vinte e um anos. Esse ano, esse ano vai fazer vinte e dois. Essa aqui é minha esposa por vinte e dois. Ah, olha só. Ah, que legal. Bem parecida. Nosso foi noventa e nove. Primeiro de agosto de 1998. Eu caí na lábia dela. Eu caí na lábia dela? Mentira. Um ano depois. Eu quero pedir vocês pra clicar em curtir, compartilhar aí do nosso vídeo, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nossa história. Alguma coisa que aconteceu que eu acredito que você vai se identificar aí. Né? E hoje eu quero contar pra vocês uma história que mudou nossa vida, né? Carinha dela. Nós casamos em 1998. E... Um ano depois nós mudamos pra... Nós casamos em agosto, no ano 2000. No ano 2000 nós mudamos pra Portugal. Ó. E quando voltamos... Eu moro no Lisboa. É próximo ao Lisboa. Sim, cara. E aí... Voltamos pro Brasil de novo. Tem uma... Uma louca lá de mim, né? Esses meninos criados pra mãe, com pai, que nunca saia do quintal. Quando sai aí, né? É. Totalmente dependente. É. É. E aí nós voltamos. E algum tempo depois, três anos depois, o Caio nasceu. E eu sempre fui ativo na igreja, na questão de música, né? Sempre toquei na igreja. Né? Eu lembro, desde sempre, eu tocando na igreja, né? Não tenho outras lembranças. E... Então eu ia na igreja só pra tocar. E eu casei... O Caio... Só pra tocar. Só pra tocar. E aí o Caio nasceu. E depois que o Caio nasceu, nós começamos a ter uma decadência no nosso treinamento. Uma dificuldade no nosso treinamento. Eu lembro que... Quando tava, assim, no auge da coisa mesmo. O ruim. O Caio fez aniversário de um ano. De idade. E eu pouco participei da festa dele. Eu cheguei mais no momento da festa. Talvez pra tirar as fotos. Porque eu já não tava muito assim. Tava de... Aquela coisa. E... Mas aí, o que que acontece? É... Uma vez, ele chegou e me convidou pra poder fazer um curso. De casais. É... Aí eu falei assim... Ah, não vou fazer não. Mas depois eu falei assim... Ah, eu vou fazer o senhor. Tá. E a gente tava numa dificuldade. O que que aconteceu? A dificuldade era que... Quando... A mulher ganha o neném. Aí o que que acontece? A mulher... Antes... De ganhar o neném. O tempo da mulher é pro marido. Não é? Mas depois que ganha o neném. O que que acontece? Aí vem o menino. Aí você tem que dividir o tempo. E o menino parece um sanguessuno. Vai chupando a mulher. Vai chupando a mulher toda ali. E... Entendeu? E a... E fica... É, mas é, ué. Não é? Não. E a mulher, você não tem tempo. Aí quando você vai procurar a mulher de noite. O menino já subiu. Já subiu tudo. Não tem mais nada. Aquele negócio. Eu não conseguia lidar com aquilo. É. E aí... O que que acontece? Você quer falar? É. E na realidade... É... O que que acontece? Como foi o primeiro. E ele... Ainda não... Porém, não sabia que o homem precisaria ajudar a esposa. É. Eu dedicava demais. Estava errado também. Porque eu dedicava o filho. E esquecia dele. Só que ele não era esperto na época. Hahahaha. Pra poder ajudar. Sabe? Aham. Aí com isso, ele ficou totalmente presidicado nesse período. Porque eu dedifiquei só o filho. E ele ficou. Eu vou pra trás. Ele ficou. É... É inexperiente. Inexperiente. Exatamente. E aí ela me convidou pra fazer um curso. Aí nós falamos assim. Então nós vamos... Eu vou fazer esse curso. Uma ideia. Um fazer pra fazer. Um só fazer. Um fazer pro fazer. Mas... E aí... É a fé dela, né? Porque... Deus fez uma grande obra na minha vida. É. Através desse curso. Através desse curso. Através das pessoas que nos mentoraram no instituto. Né? Que nós tivemos pessoas boas nos mentorando. Nos ajudando. Acompanhando a gente. E aí... Fala agora pra frente. Através desse curso. Ele foi transformado. Eu também. Eu também aprendi a lidar com o casamento. A questão do perdão. Que... Muitas vezes. A gente não precisa achar a perfeição. Igual alguém que tava falando no meu vídeo. Que a gente fez antes, né? E... Ele foi transformado. E através disso ele... Na igreja. Ele transformou em outra pessoa. E eu também. Mudei. Porque... Eu aprendi. Eu vivia. Eu... O temperamento. Já não é fácil. Eu ficava. De cara fechada. Se deixasse. Era um mês. Pensa. Isso. Vocês tinham quantos anos. Sério? Eu me relaciono. Sim. Isso. Já tinha. Porque ele tinha um filho que tinha nascido. O professor Carlos. Ele já tava com dois anos. Então. Não é. Tava na média. Mais ou menos isso. E assim. Foi. Póximo. Mas assim. Através disso. A gente foi transformado. Essa. Mas ela tinha oração. Qual que era a ação sua? Você tá vendo ali? Ah. Eu sempre. Eu sempre orei. E pedi o senhor. Que eu queria. Um marido. Que me ajudasse espiritualmente. Eu sempre pensava. Eu pedi. Senhor. Transforma. Transforma ele. Porque eu quero que. Preciso de forças dele. Porque. Eu ia na escola dominical. Ele não ia. Ele chegava na escola dominical. Isso porque ia na igreja. Ele chegava. Acabava a escola. Dez horas. De tarde. Dos jovens. Era dez. Comentarias. Após a escola. Ele chegava dez e meia. Com a cara. De enxaque de dia. Que tava dormindo. E eu ia pra escola. Eu sempre orava. E eu sempre orava. Pedia o senhor. Porque eu queria. Uma transformação. Uma transformação. Uma transformação. De acompanhar. E depois. Logo em seguida. Aconteceu todo o processo. Ele começou a ser o professor da escola. E aí. Até ele. Começou a. Me pressionar. Pra ir. Pra ir pra escola. E até hoje. Até hoje. Deus ouviu. Deus ouviu. Deus ouviu. Eu lembro que. O pastor. Foi lá em casa. Num jantar. Que a gente fez. Pra convidar. Nos convidar. Pra me convidar. Pra ser. O co-pastor dele. Na igreja. Na igreja. Pra mim. Ser o co-pastor da igreja. Com ele. Aí. Ela virou pra mim. Ele falou comigo. Assim. Eu orei. Mas não achei que ele. Falei. Falei. Agora. A oração. Foi assim. Tem um momento. Eu queria. Que ele me ajudasse. Não queria que ele fosse. Não. Mas isso ai não. Eu orei. É. Agora. O que a gente fala. Com você. Se você se identificar. Tem uma situação difícil. Sabe de uma coisa. Deus. Ele pode. Pode. Com certeza pode. É. A pessoa. Eu to falando. Porque. Eu não canso de falar isso. Falavam que eu iria dar pra lançar mal. E hoje. Graças a Deus. Né. E vocês. Nós. Ah. Não. Não. Não sei. Fala alguma coisa. Você sabe. Eu sei. Você sabe. Não. Mas teve uma. Teve uma época que. Acho que porque o meu. O meu temperamento é bem irritado. É bem assim. Nervoso. Não nervoso. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Vocês não sabem. É bem a foita. Sabe. É. Se alguém tá falando. Às vezes. Isso. Mas aí vocês vão entender porque. Eu não esperava a pessoa terminar de falar. E já falava. Mas não é isso que eu tô falando. Deixa eu terminar de falar. De vez em quando eu ainda faço com ele. Mas eu melhorei. Melhorei? Melhorou. É. Eu melhorei um pouquinho. Mas. Principalmente uma coisa que você não sabia. Que hoje você já sabe. Graças a Deus. É da macharreta. E de perdão. Oh. É. Mas é mais difícil. Podia. Podia. É legal. É. Eu. Sempre fui muito. Mas sempre. Eu sou muito impaciente. Eu sou estranho. Eu reconheço isso. Eu. Mas. Mas. Mas eu sei voltar. Eu não pedi. Eu não pedi. E ela não fazia. Entendeu? E. E eu sempre falava. Só. Eu te entendo. Você ainda tem que aprender. Não. Não. Eu não sou perfeito. Poxa. Que nem a bola. Eu vou melhorar. Entendeu? E. Uma coisa também. Que pelo menos da minha parte. Nunca. Passou na minha cabeça. Isso eu coloquei. Em mim mesmo. Antes mesmo. De eu casar. É que. De. Separação. Nunca. Nunca. Entendeu? Eu lembro. Passar pelo bar. Vamos passar juntos. Então o pensamento. Não dá certo. Por causa de briga. Porque. O nosso. O nosso temperamento. Vamos voltar batendo. Então. Vamos separar. Isso. Jamais. Entendeu? Da minha parte. É que vai muito. Acho que vai muito. De um. Sempre. É. Tem um. Que sempre. Do que mais. Que mais. Que o outro. Ela. Ela. Que mais. Queria. E. Era o que mais. Eu era mais turrona. Você era o mais turrão. Nesse caso. E. Uma das coisas. A gente fazia. Porque. Quando. A gente começava a brigar. Que não era briga. Né. Aquela coisa de não concordar. Tinha dia que ele olhava pra mim. E eu falava assim. Você vai brigar sozinha. Eu não vou brigar com você. E eu ficava mais brava ainda. Porque eu queria brigar. E ele. E ele. E ele parava. Ele falava assim. Amor. Você vai brigar sozinha. Eu não vou brigar com você. E ele saia. Ele vinha pra cozinha. Ele vinha pra sala. Ele vinha fazer outra coisa. Mas. Nossa. Eu ficava. Eu ficava. Desesperada. Querendo brigar. Sabe. E. Depois que passava. Que. Eu parava. Aí. Aí. Ele vinha. A gente pode conversar agora. Tipo. Você nem briga. Eu nem briga. É. Mas. Mas. São coisas assim. Entendeu. Mas. No fim. A gente. A gente. A gente. A gente. Aprende. A ver o outro. Depois. Depois. De 20 anos. Mas. Melhora. 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 O casamento. Tá muito melhor. É. Todas as áreas. Todas as áreas. Então. É. Isso mesmo. A questão da. De ceder. A questão de não. Ter um objetivo. O não separar. Tem um objetivo. É. Fazemos. Vamos fazer. O que for possível. Para nos separar. Eu era mais. Leviano. Nesse sentido. Não. Não sei se a palavra seria leviano. Mas volátil. Algo assim nesse sentido. Mas. Hoje eu sou mais consistente com relação a isso. Sim. Com relação a casamento. Com relação a vida. Melhor aprender. Fique feliz com tudo. Exatamente. É. Demorei para aprender isso aí. É. 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 Aprender. Você tem razão. Enquanto a gente passa por cima. Agora não faz sentido. Não. E ela. De vez em quando. Não me dá. Algumas coisas assim. Que você olha e fala assim. A mulher não está importando. Eu fico. Às vezes eu também quero brigar. E não consigo também. E você. Se identificou com as nossas histórias aqui. Se identificou com as nossas. As nossas dificuldades. Né. Tanto deles. Quanto a nossa. Deixe aí seu comentário. Curta. Né. O nosso canal. E nos ajude aí. Tá bom. Agradeço a você de novo. Amém. Tá bom. Vamos hoje. Sempre um prazer. Amém. Sejam bem-vindos. E que Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.